Muito bem amigos do nosso programa Apertando o Sedem Nessa tarde aqui no Ecogrif, segunda edição da festa da mandioca Mais um amigo né, da cidade de Marília, meu amigo empresário Dourado Ô Dourado, prazer cara, falar com você pela primeira vez no meu programa né Poxa que legal, encontrando o Dourado aqui no Ecogrif Do nosso grande amigo Rafael Falcão, boa tarde Que festa maravilhosa hein cara Fala preto, festa maravilhosa, boa tarde pra você Boa tarde a todos, é a primeira de muitas né Primeira de muitas vezes que agora nós vamos bastante vezes aí Agradecer a presença de vocês aqui, a oportunidade que vocês estão dando Nessa festa maravilhosa que é a segunda edição já que nós estamos fazendo né Esse evento maravilhoso, esse festival maravilhoso Que leva para o Brasil a cidade de Ocauçu né Que Ocauçu hoje é uma das referências no Brasil Vamos, e já tem algumas areneiras aqui que já começaram a exportar do Brasil e pro mundo Ô Dourado, você sabe que você tem uma visão clínica pra negócio E você vem com projetos novos, além do seu empreendimento, você como empresário, dono do Boteco de Marília Referência em gastronomia da nossa região E agora você também vem com uma frente aí de imobiliária né, é isso mesmo? Que ideia que surgiu disso aí? Ô preto, a gente, a gente, você conhece a gente há algum tempo né, a gente não fica parado A gente procura sempre inovar, inovar, procurar rampa Agradecendo assim, isso veio, essa ideia veio da nossa parceria aqui no EcoGrip Rafael Falcão, que é meu amigo há mais de 25 anos, meu amigo pessoal E ele falou ó, vamos no EcoGrip, vamos fazer o festival da mandioca, vamos começar Aí surgiu essa oportunidade de montar uma imobiliária Você viu preto, depois de anos de jornalismo, de imprensa, monta a imobiliária Agora de Boteco, Marília também É, é, pra incentivar ainda mais Aí vem o Aquaville Eco Resort, que é um empreendimento maravilhoso Que fica às margens da represa de Cavantes, o Angra Doce E nós olhamos lá, esse investimento, esse, esse empreendimento maravilhoso Curgiu a oportunidade de montar o que? A praça A praça pra administrar e vender esses imóveis, esses loteamentos Aí o loteamento, muito bem lembrado, esse loteamento Tem um loteamento hoje residencial, Bela Vista, em Alcao Sul Aqui, que é um lote maravilhoso, tá vendo? E no futuro, aqui é onde nós estamos, o EcoGrip Nós vamos lotear também, aqui vender Aqui é um lugar ideal pra você montar a sua área de lazer Você fazer a sua chácara, a sua casa, que é maravilhoso Tá certo, ó É por isso que eu falo, né? A juventude do nosso Brasil tem que dar valor De jornalismo, empresário na parte da gastronomia Com aquele bar fantástico Um dos melhores de Marília, que é o Boteco Onde a minha filhinha também sempre frequenta Porque gosta demais da minha família E agora, a praça chegando Uma imobiliária nova, novas ideias Ô Doroto, parabéns pra você, cara Eu sou seu fã, você sabe disso Ô Preto, obrigado Obrigado mais uma vez, você fala A juventude, né? Rapaz, agora eu fiquei E assim, você falou do Boteco Da sua filhinha Nós agora, é, inauguramos a área Ides, no Boteco Agora eu preciso te ver mais vezes lá, né? Que você faz um tempo que você não aparece, né? Você é sempre bem-vindo, meu irmão Feliz Donado, um abraço Abraço, meu irmão Fica com Deus, obrigado Apertando o CD, hein? Sempre Sempre Apertando o CD nos melhores eventos da região Vem comigo Apertando o CD, hein? Apertando o CD, hein?